Agora vou fazer uma instalação, que é uma cerca, portanto, de pé, vou pô-los todos de pé, na vertical. Já farei com o saranheiro para me fazer uns ferros para cravar, não é? E vou fazer uma instalação toda assim conseguida. Acho que vai ficar uma coisa bonita, porque tem presença, não é? As ideias saem em catadupa, da cabeça de um homem prestes a completar 80 anos. Henrique Silva diz-se investigador de arte, mas muitos chamam-lhe pintor e quase todos professor. Só não deu aulas no ensino público, de resto tem sido mestre de várias artes um pouco por todo o lado, na escola onde ainda leciona em Cerveira, na Pianal que dirigiu até 2007, na Cooperativa Árvore, onde esteve quase 20 anos. Trabalho muito coletivo, não sou muito individualista, não é? Isso de não ser individualista já vem dos tempos de Paris? Ah, sempre fui, sempre fui assim. Sempre fui assim. Já me venho para alguns tempos. Aqui está. Aqui é a oficina? A pedida cerâmica. A manualidade hoje falta muito nas universidades. Cada vez são mais ou teóricos ou eletrónicos. E têm muito pouca manualidade. Estou querendo trabalhar com as mãos, não é? Não se enganem os sentidos com estas palavras, que este artista trabalha com áudio e vídeo e com todos os materiais que se possa imaginar. Ele e a atual mulher, também pintora, encontraram em Cerveira um refúgio criativo, de portas abertas a quem por ali passe. Este ano, a Bienal de Arte Contemporânea, com que mantém uma relação umbilical, decidiu homenageá-lo. Estas homenagens, o que é que lhe sabe? Cheira o defunto, não é? É, exatamente. Quer dizer, a palavra homenagem é um bocado chata. Quer dizer, uma homenagem... Quer dizer, a gente faz uma homenagem quando há depois cem anos de lugares que tem morrido, desaparecido. É uma memória, é uma memória. A homenagem é uma homenagem. De qualquer forma, é sempre um reconhecimento de trabalho, que isso é muito agradável, não é? O Castelo de Cerveira, espaço emblemático da Bienal, recebe a exposição de homenagem a Henrique Silva. Nas várias salas, apresentam-se trabalhos mais recentes do artista, que leva já 55 anos de carreira. Situado no centro histórico da vila, o Castelo Centenário é apenas um dos 11 locais expositivos do evento. À escassas centenas de metros, o Fórum Cultural recebe a maioria das obras dos 270 artistas de 30 países, representados na edição de 2013, sob o tema comum, arte, crise e transformação. Tentou-se descortinar e tornar claro que a crise a que nos referimos é a crise inerente ao processo criativo, é a crise que acompanha a arte. A crise de que se fala não é então a crise que a todos afeta, mas essa também deixou as suas marcas. Um orçamento curto, menos duas semanas de bienal, menos atividades. Ainda assim, durante 50 dias, além das exposições, Serveira recebe conferências, oficinas criativas, performances, concertos e as incontornáveis residências artísticas. Carolina Aguimarei acabou de chegar à Vila e já está a trabalhar no seu projeto de memórias inventadas. Estou gratamente surpreendida. Parece-me uma iniciativa muito interessante, que aporta à Vila Nova um atrativo turístico e cultural, que acho que é referente aqui no Norte agora mesmo. O impacto socioeconómico da bienal parece óbvio para todos. Só este ano já acolheu 80 mil visitantes. Mesmo assim, o Governo recomendou a extinção da fundação que organiza o evento, desde sempre financiado pela autarquia local. A Bienal Serveira tem trazido um contributo para o desenvolvimento e para a firmação da marca Vila Nova Serveira no plano nacional e internacional. E, portanto, eu creio que ninguém lhe passa pela cabeça abandonar um projeto que tem tido sucesso. Por outro lado, os artistas também têm sempre uma palavra a dizer e a comunidade dos artistas nunca deixaria que a Bienal Serveira se deixasse de realizar. O futuro da Bienal Serveira não será exatamente uma incógnita, mas não deixa de causar alguma preocupação em certos meios artísticos. No presente, há essa certeza de uma 17ª edição para desfrutar até 14 de setembro, dia em que uma série de atividades prometem animar a já chamada Vila das Artes. Carlos Moraes e Carla Carvalho, SIC.